Quero parabenizar a toda a população codoense por mais um aniversário de emancipação política de nossa cidade. São 125 anos de história. Nessa data, vamos renovar nossas esperanças e vontade de continuar fazendo uma Codó cada dia melhor. De minha parte, representá-la na Câmara Municipal é ter a oportunidade de contribuir com o seu desenvolvimento por meio de ações efetivas em prol de seu povo. Sou grato por fazer parte deste sonho, construir uma cidade de paz, igualdade e fraternidade para progredirmos juntos. Que o 16 de abril seja mais uma oportunidade de, unidos, continuarmos buscando um futuro próspero para todos. Parabéns, Codó. Parabéns, codoenses.